Olá meninas, olha pra essa cara, pra esse cabelo. Bom, como sempre eu peço desculpas, tá, pela cara, mas é que eu tô extremamente cansada. Hoje é 30 de dezembro e trabalhei até agora há pouco, mas eu não podia passar, né gente, virada de ano com o cabelo assim. Então eu resolvi, mesmo cansada, que eu vou fazer aplicação de Botox no meu cabelo, tá, que vocês podem ver, ó, que tá bem a raiz dele, eu não vou retocar minhas luces agora, mas vocês podem ver que tá bem encaixada a raiz, e ele já tá assim, gente, todo liçadinho, porque eu já lavei, tá, eu lavei duas vezes com antirresíduo, tá, o shampoo que eu usei pra tá fazendo essa lavagem, foi esse daqui, ó, da Probelly, tá, é mega shampoo, tá, é antirresíduo, porque ele até é da progressiva da Probelly, que eu uso também aqui no salão. Mas, como o importante do antirresíduo é ele ser bom, e eu gosto muito desse, então eu lavei duas vezes meu cabelo com esse shampoo antirresíduo, tá, por isso tá durinho assim, porque ele tava tão feio, gente, que mesmo sem ter lavado com antirresíduo, ele tava mais feio do que tá agora, que eu não tive tempo de lavar, nada, cê sabe, né, salão fingendo assim é uma correria louca, mas, né, amanhã eu também vou comemorar, e eu não posso ficar com o cabelo assim, gente. Então eu vou mostrar pra vocês, eu já mostrei o shampoo, vou mostrar pra vocês o botox que eu vou usar. É esse daqui, ó, da Realitar, tá, porque como eu falei pra vocês, a raiz tá vinte, então tá bem assim. Não chega a ser crespa, crespa, mas meu cabelo é cacheado, tá, gente, é natural dele. E como ele é um ativador térmico, ele diminui o volume, tá, ele diminui o volume e automaticamente, pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, gente, mas automaticamente por ele ser, ó, tá vendo a cor dele? Ele é bem roxo, então ele acaba matizando também os cabelos louros platinados como o meu. Mas, olha, que às vezes vocês vão ver aqui, tá, eu gravar esse vídeo, vocês aí platinadas, principalmente as minhas clientes, e vão querer comprar o produto e passar no cabelo, assim como eu vou fazer agora, tá, gente? Só que eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês o produto que eu uso aqui no salão e o resultado que ele dá. Porque em cabelos platinados, assim, gente, ele usado totalmente puro, já que ele tem que ficar aí um tempo de descanso nos fios entre 30 e 40 minutos, nesse caso, dessa tonalidade de cabelo, vocês podem ver que ele até tá meio amarelinho, e depois de pronto vocês vão ver que vai dar uma matizada boa. Ele pode chegar a chumbar o cabelo, tá? Então, pra não acontecer isso, eu vou dar uma diluída nele, ok? Porque vocês podem ver que ele é bem roxo, bem consistente, olha. Tá? E a mistura que eu vou usar, vocês vão ver que ela vai tá um pouco mais molinha. Porque é como eu tô falando pra vocês, no meu cabelo, que é um cabelo muito platinado, quase que branco, tá, gente? Depois de pronto e seco, vocês vão ver, ele pode chumbar. Então, pra não acontecer isso e o resultado dele ficar legal, eu vou dar uma diluída nele, tá? Pra aplicar no meu cabelo. Mas ele é ótimo, gente. Ótimo pra cabelos pretos, ruivos, qualquer cor de cabelo, ele é excelente. O resultado dele é maravilhoso, tá? Porque eu tenho usado aqui, no salão, nas minhas clientes, todas que eu faço, adoro. Inclusive, pra quem tiver curiosidade, tá? Pode procurar lá no Facebook, pela fanpage do meu salão, que é Beleza para Todas, por Gesslaine Souza, tá? E eu posto sempre, todos os meus trabalhos, eu posto o antes, eu posto o depois, e sempre explico lá o que foi feito em cada cabelo. Então, vocês vão ver que o resultado dele é excelente. Não é porque eu vou fazer no meu, ah, vai ficar perfeito, não. Das meninas que eu fiz, principalmente esse mês, que tá onda aí do Botox. Ficaram maravilhosos os cabelos. E me desculpem pela minha iluminação. Eu sempre falo isso, né, gente? Mas é que, por enquanto, eu ainda não tenho como tá melhorando essa iluminação. Mas assim que eu puder, eu procuro melhorar mais, pros vídeos ficarem mais, como que eu posso falar? Bonito, aparentável pra vocês. Mas enquanto eu não posso fazer isso, gente, vão segurando a onda aí com essas imagens mesmo, ok? E o importante é vocês entenderem o que eu realmente quero passar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu já lavei os cabelos, como eu expliquei, duas vezes, tá? Com o antirresíduo. E agora eu vou preparar aqui, porque como eu falei pra vocês, no meu cabelo eu diluo, né? Ele, pra não dar um pouco ao risco, meu cachorro, louco. Fogo de artifício, ele fica louco. Vou preparar e vou aplicar, tá? Vou aplicar pra vocês, assim, não tem necessidade de ouvir, mostrar pra vocês, aplicando, mexa, mexa. Porque todas vocês já sabem. Vou vir separando, mexinhas. Ou é melhor explicar, mostrar. É, né? Porque senão muita gente vai dizer, ah, ela não quis mostrar. Ah, ela não explica direito. Então, um minutinho só, que eu vou preparar aqui ele pra ser aplicado no meu cabelo, no meu tono de cabelo, tá? Porque ele é pra ser aplicado puro. Mas no meu cabelo eu não vou fazer isso, porque corre o chumbar, ok? Volto já. Bom, gente. Então, é isso. A minha, tá? Vocês viram? Vou mostrar de novo, tá? Ele puro. Pra vocês. A cor e a cor da misturinha que eu faço. Isso aí é o que eu faço para o meu cabelo, tá, gente? E pra ser usado em loiras platinadas como o meu, ó. Ele é bem roxo, tá? Eu faço uma misturinha aqui, pra quebrar um pouco desse roxo. Porque como eu falei, ele tem que ficar no cabelo aí entre 30 e 40 minutos. E se eu aplicar ele na cor dele, ele puro no meu cabelo, ele vai chumbar os meus fios. E não é essa a minha intenção, tá? Então, eu tô aqui, gente, tentando arrumar pra ver se a luz melhora um pouco. É. Então, é isso, ó. Diluir ele com um pouquinho, tá? De creme. E muita gente vai dizer, ah, mas não vai mexer na fórmula dele? Ele não vai fazer menos efeito que você fez isso? Não, gente. Não vai, tá? Não vai. Ó, ele continua com o mesmo cheiro, tá? Eu só faço isso, só dou uma diluída nele, ó, pra ele ficar nesse lilás, pra não chubar, não chumbar, desculpa, de novo, os meus fios, ok? Então, vamos pra divisão. Aí vai ter uma pessoinha que vai me ajudar, tá, gente? Que ela, olha que horror que tá essa raiz. Mas eu não tive tempo de retocar as minhas luzes, então, muito que eu vou fazer é esse Botox, tá? Ele não dá efeito, gente, de progressivo, assim, como uma, ele seria como uma semi-progressiva. Ele vai diminuir o volume dos meus fios, hidratar, repor a massa, repor todos os aminoácidos perdidos, com química, com secador, chapinha, poluição. Mas, como dá muito trabalho fazer sozinha, eu tenho uma pessoinha aqui que me ajuda muito, no caso dos meus cabelos, que é a minha filha, tá? Então, hoje, vocês vão conhecer a minha filha, tá bom? Vem, Emily. Oi, gente, meu nome é Emily, sou filha dessa pessoa maravilhosa. Ó, me puxou e a luz já cumpriu aqui. Bom, vocês podem ver que ela também é loira, tá? Olha. Só que não é tão platinada quanto eu, tá? E a raiz dela também tá por fazer, mas eu não tive tempo, nem o meu e nem o dela. Mas, janeiro aí, eu, né, que tá chegando agora, eu vou estar retocando a raiz dela e posso até gravar pra mostrar pra vocês como é retocada a raiz do cabelo dela, tá? E pra dar o tom do cabelo dela, porque o meu é mega platinado, mas pro lado do cinza, o dela é mais um champanhe, mas não cinza chumbado, tá, gente? Eu não gosto. Eu gosto dele mais tipo o branco, acinzentado. E o dela já é mais um champanhe aí. Tá meio amarelinho, porque também precisa ser tonalizado, ok? Bom, então vamos lá. Ai, eu brinco. Bom, então tá repartido. Ela vai aplicar pra mim na parte de trás e eu vou estar aplicando nas minhas laterais. E eu mesma seco e eu mesmo prancho. Mas pra ficar uma aplicação legal, eu gosto que ela me ajude. Pra eu ter certeza que toda essa parte, essa extensão aqui de trás, recebeu a mesma quantidade de produto. Ok? Bom, gente, então ela vai começar a aplicar no meu cabelo, tá? Na parte de trás. Que ela me ajuda muito a fazer o meu cabelo, tá, gente? Somos eu e ela que cuidamos do meu cabelo. Até que ela aprendeu a mexer e eu não tenho coragem de pôr o meu cabelo na mão de mais ninguém. Porque eu já pus outras vezes e ficou horrível. E ela como faz do jeito que eu explico, então sai do jeito que eu quero. Como vocês podem ver, ó. Eu tô olhando de lado assim, gente, porque eu tô segurando a câmera aqui. Como eu já falei pra vocês, por enquanto tudo é muito simples. Os vídeos, a câmera, não tem tripé. Mas em breve, se Deus quiser, eu vou tá melhorando isso aí. Tá? Então eu tô segurando. Pode ser que fique meio tremidinho. Tá? Porque eu não consigo ficar com os braços paradinhos. Ok? Então como vocês podem ver, é aplicado normalmente, mexa, mexa. Tá? Daí o meu braço, como eu tô falando pra vocês, minha câmera não tem tripé. Então, eu não vou ficar aqui, conseguir ficar segurando todo o tempo, até ela aplicar em todo o cabelo. Então eu só tô mostrando pra vocês aí como é aplicado, tá? Daí eu vou dar uma pausa aqui, pra aplicar em todo o cabelo. Olá! Olha aí eu de novo. Bom, então, eu vim mostrar pra vocês o resultado, tá? Da finalização do Botox nos meus cabelos. Vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Ó. Acho que dá pra vocês verem o brilho, como selou bem as pontas. Tá? Eu amo muito. Como eu falei pra vocês, é um produto maravilhoso. É realmente um produto muito bom. E gostaria de aproveitar e a desejar a todos que se inscreveram no meu canal, a todos que assistem os meus vídeos, um feliz 2014, tá? Um grandissíssimo beijo a todos. Eu espero que através de outros vídeos a gente se encontre aí em 2014. E é como eu falei, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder, tá, gente? Porque é através da ajuda de vocês que eu consigo divulgar o meu trabalho. E... É isso. Porque já são três horas da manhã. É o horário que eu terminei. Mas eu achei injusto não mostrar pra vocês, assim, ao vivo... Ao vivo não, né? É! É! E a cores, como dizem, o resultado. Tá? Então, um grande beijo. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.